Bom dia! Acho que já é quase boa tarde, mas tá ali no bom dia ainda. Começa agora! Porque é uma coisa que, né, mexe com a gente, mexe, ela é... Tem esse lado brincalhão e alegre. Tchau, do Reginaldo! Ao criarmos a novela, criamos uma das formas mais importantes no nosso país, de fabulação, de contar história. Algo que a humanidade desenvolveu quando se tornou humano. Jesus! Espero que vocês todos sejam aqueles estudantes que ganham só nota alta. Isso mesmo! Imagine que você tem que comprar três sapos para aula de poções mágicas. Se cada sapo custa duas moedas, quantas moedas precisamos para comprar três sapos? Quatro para treze dá sete. Vamos ver outro exemplo. Podemos fazer a soma. Duas moedas, mais duas moedas, mais duas moedas. Vamos fazer a conta. Duzentos, não trezentos, querida. Duzentos... Três vezes cinco. Duzentos e oito. Viu como você pode contar rápido agora que sabe multiplicar? Duzentos e oito mais quarenta e uma são duzentos e quarenta e duzentos e... E cinco vezes três, que é o mesmo que cinco, mais cinco, mais cinco... Quarenta e nove. Agora você já sabe multiplicar. Trinta por cento de trinta por cento. Não se trata de trinta por cento. E significa que a ordem dos fatores não altera o produto. É trinta por cento de vinte e cinco por cento. O resultado de três vezes cinco é o mesmo que de cinco vezes três. É que ela tava pensando que era trezentos. Agora, se você aprender as tabelas de multiplicação, será imbatível. Está entre sete e meio ou um pouco mais, doze e meio por cento. Sim, é incrível. Sempre foi assim antes. Os meus amigos vão amar. Genézio! Boi na linha! Jovem Pan! Opa! Oba! Oi, meu tesão. Oi, amor. Por causa da evidição de sexo explícito ao vivo, esse número de telefone é permitido somente para adultos. Ah, deixa pra lá. Menores de dezoito anos devem desligar imediatamente. Deixa pra lá. Ninguém tá a ver. É o tesão personificado. Ai, para. Não me chama assim de teséx. Aproveite. Ah. Um beijo. Outro pra você, minha mulher. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, mulherada. Vamos cabelar o palhaço. Alô. Alô. Olá. Tudo bem? Alô. Alô. Alá, alá. Alô. Alô. Ai, que perro. Alô. Oi, tudo bom? Alô. Olá. Alô. Alô. Tudo bom, minha linda? Olá. Essa é a senha para se falar. Tudo bom com você? Tudo bacana. Estamos aí, né? Na luta. Trabalhando. Certo? Quem é você? Oi, amor. Oi, querido. Olha só. Ah. Eu? Sou Amanda, né, Gabriela? Você é Amanda? É, e você? O meu nome é Castaneudo. É uma mistura do nome do meu... Oh, mas que nome? É uma mistura do nome do meu pai e da minha mãe. E você... Ah, a sua mãe é Neusa? Isso. E o meu pai era Castor. Então ficou Castaneuso. E você tá afim de uma... Você tá sentando herói, seu odininho da vitória? Eu tô afim de uma surubex. Uma surubinha de leve, não é? Então eu vou passar você com a Lisa, tá bom? Ah, me passa lá, pelo amor de Deus. Tchau, tchau. That's it. Tá. Vamos lá. Cadê? Oi, quem fala? Quem é? Olá, quem é? Lisa. Tudo bom? Fala gostoso. Peraí. Calma, Lisa. Fala, meu amor. Como é que tá? Vou falar. A sua voz é... Gostou bom, Gatinho. Tá tudo maravilhoso aqui comigo. Peraí. Fala mais baixo. Tudo bacana. Fala uma coisa. A sua voz é assim... Está tudo maravilhoso. Peraí, Lisa. Deixa eu falar primeiro. Pera. Fala, que eu faço. Lisa. Tua voz é assim, mesmo estão te entubando. Vocês dois falam e ao mesmo tempo, eu não ouvo nada. Ah, eu também não ouvo. Merda nem mais, é. Ovo é bonito, né? Achei bonito. É você o quê? Qual a sua nacionalidade? Eu sou indiana com português. Indiana com português? E tem esse sotaque? Uma paia indiana, minha e-mail é portuguesa. Mas você tá na Europa agora? Que eu tô falando do Brasil. Não, eu tô aqui no Caribe, Gatinho. Ah, no Caribe? Puta, que isso deve ser uma fachada que eu vou te contar. E é só isso? E o sexo? Eu faço tudo o que você gostava, Gatinho. É mesmo? Tudo o que você gostava, eu faço. Qualquer coisa. É, eu tô com a barraca armada, que não tem problema, não é? Não tenho. Você sabe que é a barraca armada? Sim, eu sei o que é, Gatinho. Sabe o que é? E você fica o dia inteiro falando dessas porcarias aí? Hã? Sua mãe sabe que você tá aí fazendo esse serviço? Olha, meu amor, eu tenho 23 anos, sabe? Tenho 23 anos, moro na minha casa. Minha casa não tem nada que tem que fazer com a minha vida. A minha mãe e o pai sabem. Sabem que você tá fazendo essa porcarias. E o seu pai liga pra você, pra você falar assim com ele? Se o seu pai ligar. Meu pai? É, o véio. O português. Se o meu pai ligar, ele é par. Mas o meu pai não liga. Não, eu sei, mas você vai ficar, Oi, tesão, como é que você tá? Tudo bem? E aí, essa coisa? Ah, pelo amor de Deus, ele paga o seu pai? Pra participar desse serviço? Por que você tá ligado? Você não gosta da linha? Por que você tá aqui? Par, vou falar comigo, vai ligar pra mim. Atecotei comigo, eu perderam só o tempo. Só pra você dar, mas eles... Eu não vou parar, tá me na linha, tá? Porque a minha mãe, a minha mãe trabalha aí. Ela abriu esse serviço. A sua mãe? E eu tô muito chateado. A sua mãe é que abriu esse serviço? É. Ela abriu, ela fica lá. Oi, tesão, como é que você tá? É uma coisa desagradável, não é? Eu tô muito triste. Estou revoltado com esse serviço. Fale algumas palavras pra mim. Para, vou falar comigo. Alô? Desligou. Vai pro inferno, sua chata! Boi na linha! Tudo de bom. Porque o vento, ele é diferente em horas do dia. Então vamos supor que, que vente mais à noite. Que vente mais. Como é que eu varia pra estocar isso? Como é que eu varia? Você joga. De lá pra cá, de lá pra lá. De lá pra cá, de lá pra lá. De lá pra cá, de lá pra cá. De lá pra cá, de lá pra cá. De lá pra lá. Você joga. Até agora, a energia hidrelétrica é a mais barata. Mais barata. Em termos do que ela dura, a sua manutenção. E também pelo fato da água ser gratuita e da gente poder estocar. Então, se a contribuição dos outros países, vamos supor que seja, desenvolver uma tecnologia que seja capaz de na eólica escorrar, capaz de na eólica escorrer uma forma, de ter, ter, ter uma forma, de ter uma forma dos escorrer, todos nós nos venciaremos, o mundo inteiro se joga. De lá pra cá, de lá pra lá. 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 Genésio! Panico! Boi na linha! Alô? Muito prazer em falar consigo mesma. Quem está falando, Probséquio? É Nilza. Olá, Nilza. Tudo bem? Tudo bem. O meu nome é Rodão Júlio. Nome o quê? Júlio Rodão. Ah, pois não. É a respeito do... De filmagens. Ah, sim. Com seis anos. Vocês têm seis anos de experiência no ramo? Temos, temos, sim. E é uma empresa composta, é uma empresa respeitável nesse ramo? Claro, claro. Vocês já fizeram muitos filmes, casamentos, essas coisas? Já, bastante. Certo. E quanto está custando, quanto estaria custando para fazer a filmagem? De que tipo? Nós temos preço pra festa infantil. Certo. Ah, que são vários preços. É, temos 15 anos, casamentos, né? Casamentos são dois eventos, né? Quase sempre. Certo. Então eu queria saber qual seria o evento que o senhor estava interessado. Você está interessado em qual deles? Ah, sim. É um trabalho diferente, Nilza. É um registro que eu preciso fazer. De que tipo? Seria, é, seria um passamento. Seria um féretro. Há possibilidade? Há, há bastante possibilidade. Um cortejo fúnebre? Sim. É, eu perdi um ente muito querido, viu, Nilza? Sim. E eu gostaria de guardar este momento para toda a eternidade. E quando é o enterro? Será amanhã, Nilza. Aqui, aonde? Aqui na minha própria residência. Sim. Deixa eu tomar nota. É, e você já tem ideia de preço pra isso, Nilza? Olha, eu nunca filmei enterro. E é uma coisa, assim, muito, muito desgastante, muito triste. Sei lá, já filmei parto. Sei. Cesárea. Porque, você sabe, eu sou mocambo, não é? Eu sou da religião mocamba. Sim. E no meu caso, não vai ser triste filmar um passamento. Mas eu não... Porque, você sabe... Eu já tenho muita coisa pra fazer amanhã. Mas eu vou abrir meu coração pra você. A vida é bonita enquanto a gente tem. Mas é, mas esse ente querido foi para um lugar muito melhor. Estava sofrendo muito. Ela estava sem água há vários dias. Aí eu perdi, Gilda. E eu gostaria que você... Você é seu filho? Não. É a minha samambaia de metro. Eu perdi a minha samambaia. Ah, que pena. Você não quer filmar? É no nome da sua mãe? Não, é a minha samambaia. Gilda, a minha samambaia de metro. Não. Não, desliga. Minha pequena samambaia. Não, Gilda. Boi na linha. Sobe, fã. Boa tarde. O pobre acorda cedo. Se eu quero comer carne, tenho que morder o dedo. É como diz aquele velho dito popular. Se bota força e grana, pobre não ia cagar. Vai, DJ! Se merda fosse grana, pobre nascia sem cu. 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 Sou favelado, sem ira nem beira. Eu só tomo laranjada quando sai brigar na feira. Tenho dez filhos e só dois dentes. Se o pobre come frango, um dos dois está doente. Se merda fosse grana, pobre nascia sem cu. Se merda fosse grana, pobre nascia sem cu. Se merda fosse grana, pobre nascia sem cu. É, meu camarada, pobre só vê avião de baixo pra cima. É isso aí, mano. E só sobe na vida quando explode o barraco. E aí, mano, quando é que nós vamos ser iguais aos ricos, hein, mano? Sei não, vamos fazer. Quando será, hein? Quando será, hein? Só vamos ser iguais no dia em que eu morrer. Quero ser atropelado por uma PMV. Se merda fosse grana, pobre nascia sem cu. 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 Olha, tudo de bom. Boi na linha! Tudo bom com a senhora, é o que do Edinho? Tudo bem, graças a Deus. E com o senhor? Eu sou a mãe do Edinho. Ah, é um grande prazer falar com a progenitora do Edinho, certo? Obrigado, prazer é meu. É, o Edinho, como é que está indo o negócio dele? Graças a Deus, está indo bem. Tá certo, eu sou o João. João? O João Bidu. Não conheço. É, eu tenho negócios também. E o Edinho andou dando cheque sem fundo, né? É? É. E o João Bidu? É. Hum, beijo. Mas é que é cheque de freguês, né? Não, é cheque dele. Do Edson? Do Edson, próprio Edson. O próprio Edson passou um cheque borracha, né? Ixi! A senhora sabe o que é um cheque borracha? É, sei. O cheque borracha é aquele que bate... É, e volta. É, eu vi que a senhora, a senhora é esperta, né? Não, mas sabe o que acontece? Às vezes ele pega um cheque borracha e passa um dele pensando que ele vai conseguir descontar e no fim, é borracha também. Vai ver que é isso, né? É. E aí ele passa sendo a borracha por tabela. Sim. Não é? Verdade. É uma mãe defende o filho de todas as maneiras, né? Não, mas eu tô por dentro aí, eu sei. A senhora sabe que a minha mãe também me defende muito. Que eu faço coisas feias também. Não, é não. E a minha mãe, a minha mãe, ela sempre diz, olha, você está espetacular. Ah, não. Não é? Porque a senhora, não sei se a senhora sabe, mas eu sou muito visado e o cheque que ele me deu não era visado. Ah. Então foi ignorância minha não pegar um cheque do Edinho visado. Oxe. A senhora não concorda comigo? É, concordo. É. A senhora é da onde? Eu sou aqui do Capitólio. Você está falando da onde? Do Capitólio. Capitólio, onde é isso? É do estado de São Paulo. É? É. É o nome do lugar? É, aqui mesmo. Eu nunca vi o Capitólio. O Capitólio. Onde fica o Capitólio? Não sei. A senhora não sabe o que é o Capitólio? Aquela abóbora. Ah? Aquela abóbora bonita que tem em Washington. Eu sei. Eu vim de lá. Já vi falar. A senhora já viu falar? Já vi falar. A senhora é dona de casa? Eu sou dona de casa. Está preparando já o almoço? Não, já almoçamos, já lavei louço, já estou costurando, já sou cabeleireira, eu de tudo faço um pouco. Ah, a senhora também é cabeleireira? É, vendedora. Que coisa bonita. É, eu trabalho minha vida. Como vendedora, ou melhor, como cabeleireira, a senhora acha que quem tem o cabelo mais feio na televisão brasileira, por exemplo? Olha, eu... Por exemplo, o Gugu Liberato. O cabelo dele é feio ou é bonito? É, é regular, né? Porque, coitado, está caindo, né? É peruca, né? Eu ouvi dizer que ele está usando perucas. Ah, é? É. Ó, ela é meio carequinha mesmo. A Xuxa, por exemplo, tem o cabelo feio ou o cabelo bonito? É um cabelinho muito pouco, né? É bem feio o cabelo da Xuxa, né? É, devia ter um cabelo mais bonito. É, eu também acho. Bom, o que a senhora acha do suvaco da Baby Consuelo? O que tem cabelos também, né? Aí, pra mulher fica ruim, né? Fica meio feio, né? Sim. E da cabeleira do Zezé? É, cabeleira do Zezé. Será que ele é? Será que ele é? Bicha! Olha a cabeleira do Zezé. Será que ele é? Será que ele é? Bicha! É, eu gostei da senhora. A senhora é muito bacana. Bom, então, vamos fazer o seguinte. A gente vai contar até 5 em ordem decrescente e aí vamos desligar o telefone com muito amor no coração. Ah, tudo bem. Então vamos lá? Vamos. Eu conto 5, a senhora conta o 4 até o 0. A hora que eu falar Fire, a gente desliga o aparato. Ah, tá. Ó, capa. Então vamos começar. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Fire! Vai! Ué. Desliga. Ah, tá. Então um abraço, viu? Não, não. Não tem abraço. Vamos contar de novo. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Fire! Bonito! Uma salva de barro. Boi na linha. E aí, gente? Mano quietinho na área. Aqui é o Mano Menino, o parceiro juntamente com o Mano Cabal. Vai, começa aí, tchau. Se tem gostosa nessa praia. Eu vou. Biquini rosa, mini saia. Eu vou. Mas se for feia, barrigo da baranga toda peluda. Sai na rua e toma baia. Não vou. Se tem gostosa nessa praia. Eu vou. Também vou. Biquini rosa, mini saia. Eu vou. Também vou. Mas se for feia, barrigo da baranga toda peluda. Sai na rua e toma baia. Deixa comigo. Eu não vou. Eu, mendigo, tô na praia. Então fica esperto. Quanto a mina gata. Fica quieto. A mulherada que me deixa bobo. Desperto e vergem, muita atriz da grobo. Olha o tamanho, parece uma miragem. Essa é de família, mano. Que linhagem. Mano quietinho, olha só a abordagem. Olha a game, hein? E aí, mano, mendigo, eu também tô contigo. Mas essa abordagem você aprendeu comigo. Colo um adesivo, verde e ao vermelho. Ah, é vermelho, peito tá no joelho. Eu conheço o estilo dessa moça. Sem o que ela gosta, é do tipo lagosta. Mas por que que ela gosta o nome, mano? Ah, mendigo, eu tenho que só rir com a comida. Se tem gostosa nessa praia. Eu vou. Biquini rosa, mini saia. Eu vou. Mas se fofeia, barriguda, baranga toda peluda. Sai na rua e toma vaia. Não vou. Se tem gostosa nessa praia. Eu vou. Biquini rosa, mini saia. Eu vou. Mas se fofeia, barriguda, baranga toda peluda. Sai na rua e toma vaia. Não vou. Eu vou. Ai, como vocês são bobos. Se conheço o ano, não pegam ninguém. Vocês tão se achando, né? Quer saber? Tchau, seus tomos. Ai, toma, 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 toma. Ai, 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 ai. Oi, vai, ai, ai. Ai, ai, ai. Toma! Ai, tomando! Ai, então. Jovem Pã. Jovem Pã. Jovem Pão Fânico Oi, 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 oi na linha Na Jovem Pão Oi, oi na linha Falou! Deus está presente? Amém É, pedagogo sou eu mesmo Quem está falando, Borobiséquio? Cláudia Olá, Cláudia Oi Tudo bem? Tudo bem com você? Comigo tudo bem Espero que com você tudo bem Tudo bom Tudo bem entre nós Sim, sim Você me fale uma coisa Sim A Nerli A Nerli, a gente está em uma reunião agora? Sim Está com outra pessoa, né? É, quais são os aspectos desta reunião? Como? Me transmita os aspectos gerais Não, você estava querendo saber sobre o pedagogo, né? Eu gostaria de saber a respeito do pedagogo Para você, o que é um pedagogo? Ah, eu não sei Na sua opinião, mais ou menos O que você acha que seja um pedagogo? Ah, por que eu estou perguntando isso? Não, estou querendo saber de você, Cláudia Eu me identifiquei com você Aham É importante eu saber a opinião das pessoas Hein, Cláudia? Oi? O que você faz no trabalho? O que você faz no trabalho? Quem eu? Não, o que eu trabalho? Oi, pode falar Oi, não, o que eu trabalho na recepção, né? Ah, você é uma recepcionista? Sim Então você deve ser muito bonita Não, nem tanto Nem tanto? Eu vou ser sincero para você Pois é Eu sou um pedagogo Sim Eu amo os pés das pessoas Aham Sabe o que faz um pedagogo? Aham Ele analisa o chulé das pessoas Eu queria muito que você usasse um tênis Daqueles tênis de lona sem meia E que depois eu pudesse cheirar o seu pezinho E beijar muito ele Por quê? Porque eu queria Aham Você me dá uma meia usada sua E eu digo todos os seus segredos, Cláudia Sabe você Tá Me ame Eu te amo Alô? Oi, Claudinha Oi, Claudinha Eu estava atendendo a moto aqui Fiquei feliz que você voltou Sabe, Cláudia Eu quero dizer uma coisa para você Como eu disse para você Eu estudo os pés A minha irmã Sabe que eu tinha uma irmã? Aí a minha irmã Ela tinha muito Você tem um chulé, Cláudia? Ah, porque todo mundo tem Seja sincera comigo Não me esconda Não tenho Você tem ou não tem chulé, Cláudia? Tenho Tenho Porque eu todo mundo tem Pelo menos porque eu tenho É A minha irmã Ela tinha muito chulé Aí eu mandei ela embora de casa E ela foi para a igreja ser frieira Eu quê? Ela foi ser frieira, minha irmã Frieira? Foi para o convento ser frieira Mas você não consegue captar esta informação que eu te dei Mas eu vou desligar agora dizendo que eu amo você e que eu quero cheirar o seu pé Posso? Não Eu quero desenhar o mapa para os bichos geográficos do seu pé Para eles não se perderem Nesse pé maravilhoso Posso, Cláudia? Não Eu te amo, Cláudia Não Eu não me conheço Eu te amo, eu te adoro Eu quero me casar com você Só para dormir abraçado aos seus pés Eu sou o doutor Shaw É o quê? Doutor Shaw Você já conhece as minhas palmilhas contra chulé? Eu te amo, Cláudia Eu não sei mais viver sem você e o seu fedor Como que eu sou? Você tem um chulé maravilhoso, eu te amo O seu chulé azedinho Fala só isso para mim Como? Seu chulé azedinho Ai, você nem me conhece nem nada Eu te amo, Cláudia Eu te adoro Eu quero muito o seu chulé só para mim Por favor Olha, com licença que eu adoro tempo de trabalhar Tá, vamos desligar Só me diga uma coisa Só me diga uma coisa, Cláudia Alô? Alô? Diga Sai daí, ô seu fedido Eu quero a Cláudia, eu não quero você Quem é você? O que você quer? Eu quero o chulé da Cláudia Eu quero cheirar um queijo para me lembrar do chulézinho dela Seu bobo Seu chato Eu queria cumprimentar os internautas Oi, internauta